Milhares de brasileiros e brasileiras têm de lidar diariamente com a síndrome da fibromialgia. Conforme a Sociedade Brasileira de Rheumatologia, a doença se caracteriza por uma dor muscular generalizada e crônica, que pode muitas vezes incapacitar a pessoa para o trabalho. Pensando nisso, será que é possível aposentadoria para uma pessoa com fibromialgia? Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Atriz de Rheumatóide, muito além das juntas. Eu sou a Renata e como é que vocês estão? Espero que vocês estejam super bem com a graça de Deus. Já deixou o seu like? Muito obrigada. Se inscreveu? Agradeço demais. Não se esqueça que também tem as redes sociais, está tudo aqui embaixo onde você pode participar. Tem até grupo do WhatsApp. A aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente, como o próprio nome já diz, é um benefício destinado para pessoas que estão permanentemente incapazes para o trabalho. Bom, é importante saber detalhadamente. Assim, para demonstrar o direito ao benefício, é preciso que a pessoa apresente atestados e exames médicos que comprova a existência dessa incapacidade. Também é importante você utilizar um laudo pericial de incapacitante temporário no processo de restabelecimento de aposentadoria por invalidez. Toda vida se tratando de fibromialgia, a comprovação dessa incapacidade é mais difícil do que parece, gente. Isso porque, apesar de ser uma doença de dor crônica generalizada, a fibromialgia, ela não costuma apresentar sinais de inflamação nos locais, de dor em exames médicos, enfim. Assim, o próprio diagnóstico já é difícil também a realização. Então, como comprovar a incapacidade por fibromialgia? Embora seja difícil, isso não significa que é impossível demonstrar a incapacidade nesses casos. Várias informações devem ser consideradas no momento da perícia, seja no INSS ou judicialmente. O histórico médico é importante, que é um dos fatores importantíssimos. De fato, a demonstração de que os sintomas da síndrome têm se prolongado no tempo, mesmo com o tratamento, vai ajudar a reforçar o seu caráter permanente. Dessa forma, é essencial levar os documentos médicos mais importantes que você tiver para poder comprovar a incapacidade também. Outro fato essencial para obter essa aposentadoria, professor com fibromialgia, é destacar todas as condições pessoais. A fibromialgia é uma síndrome que gera, como eu já falei, dor de por todo o corpo, de uma forma difusa. Assim, acaba prejudicando soberanamente as pessoas que precisam realizar qualquer tipo de esforço no trabalho. No mesmo sentido, as pessoas com mais idade e de baixo nível de escolaridade, que sempre exerceram a mesma atividade, terão também dificuldade mesmo em mudar para um trabalho diferente, que exija o esforço. Então, dessa forma, juntar documentos que possibilitem demonstrar todas as condições pessoais que pioram a possibilidade de melhora, pode auxiliar bastante na comprovação do benefício. Mas não se esqueça da qualidade de segurado e carência. Bom, mas, não menos importante, aposentadoria por validez não depende apenas da incapacidade permanente. É necessário também que você preencha os requisitos de qualidade de segurado e carência. Atualmente, tem um projeto de lei aí que está em tramitação na Câmara do Deputado para incluir a fibromialgia no rol das doenças dispensadas para a carência. Então, todavia, até sua comprovação, mantém-se a necessidade de cumprir a carência, estar afiliado aí também no RGPS, na data de início da incapacidade. Agora que você já sabe que você precisa aí demonstrar o direito à aposentadoria para pessoas com fibromialgia, não deixe também aí de estar sempre atento, estou sempre ligado, fazer o que eu falei, procurar levar todos os documentos, todas as receitas, todos os laudos, é sempre importante, gente, não vamos desistir. Não é fácil. O caminho é longo, mas ele tem um fim. Então, não desista. Vai ter muitos obstáculos, muitas pedras, muitos espinhos, mas a gente tira e segue em frente, tá bom? Comente aqui embaixo se você já se aposentou por invalidez no caso da fibromialgia, tá? Eu sou aposentada por invalidez, por ter artrite hematóide. Então, vamos comentar aqui embaixo. Vamos todos compartilhar informações para ajudar uns aos outros aí. Lembrando que é importante levar sempre um laudo médico atualizado, com o CID da doença, todos os exames que você fez, gente, todos os exames, todas as receitas, todos os medicamentos que você toma, é importante levar, tá bom? Boa sorte, que Deus abençoe. Um beijo no coração e a gente se vê no próximo artrite hematóide. Muita lenda junto. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.